Olá, meninos! Olá, meninas! Olá, BFFs! Estamos começando mais um vídeo do nosso canal BFF Vlogs! E no vídeo de hoje é sobre... É sobre... Halloween! BFFs, a gente preparou um vídeo muito legal pra vocês! Fiquem com o vídeo! Ai, meu Deus! Ainda bem que ela deixou eu ficar cuidando dela. Só assim eu ganho o dinheirinho. Ah, já sei! Vou colocar a neném pra dormir só assim eu fico assistindo televisão. Ah, a neném já dormiu! Deus do céu, o que é isso? Ave Maria, a patroa está criando o boneco do tamanho de... de verdade? Ui, boneco do Satanás! Ui, meu Deus do céu! O que é isso? Ui, 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 ui... Ui, ui, ui! Ui, ui, ui! Ui, ui! 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 Senhora! Eu posso tirar aquele boneco de palhaço do quarto sofre? Pra mim correr? Corra! Nós não temos nenhum boneco de palhaço dentro de casa. O que eu faço? A gente tem que melhorar o desenho de um corpo. Vai lá. Vai. O que está acontecendo? Iㅋㅋ É por que eu estou fazendo sua vida? Como vocês estão fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL